Olá, tudo bem? Você que soa em ter sua casa em condomínio, a Construtor União pode cuidar de todos os detalhes para você. Veja só esse cliente, a gente escolheu o lote para ele e também todos os detalhes da construção será escolhido pelo nosso cliente. Além de poder projetar e escolher tudo dentro de um único ambiente lá na Construtor União, esse cliente paga de acordo com a construção. Cada vistoria que é feita aqui, ele paga um valor. Se você está sonhando em fazer sua casa própria e está com medo de procurar ou de fazer um negócio com uma empresa pelo fato de ter que pagar todo esse valor de uma única vez, a Construtor União faz esse modelo. Chegamos à medição, hoje a gente está aqui com a equipe de engenharia que vai fazer a vistoria, tomando tudo certo, o cliente paga. Se você quer ter sua casa própria e quer pagar dessa forma, a Construtor não aceita. Vamos conhecer essa obra? Chegamos à medição, hoje a gente está aqui com a equipe de engenharia que vai fazer um negócio com a equipe de engenharia. As nossas construções, todas elas contam com a equipe para cuidar tanto da organização como também do desempenho dos profissionais. Além de todo esse time ser comparado por um engenheiro de campo, as historias são feitas também por nós e pelos técnicos. Essa obra aqui tinha essa seguinte conclusão para ser feita, encontramos com ela já pronta e agora chega o momento do pagamento da nossa primeira medição. Como vocês viram, a obra está limpa, organizada, já com toda a parte de construção iniciada, além de contar também com os pés direitos de 5 metros nesse lado aqui. Essa construção desceu esses 5 metros para baixo, cuidando também da parte de fundação. Nós da Construtora União filmamos e mostramos todos os detalhes para vocês, assim como nesse vídeo, para você que sonha em construir sua casa. Entre em contato conosco, Construtora União. Você sonha. Nós realizamos.